Você ouvirá agora uma sessão de hipnose clínica com a intenção de superar medos e fobias. Tem como objetivo acessar e ativar ferramentas internas que te ajudarão a superar seus medos e desenvolver a coragem que precisa para ter uma vida ativa e saudável. Preferencialmente ouça em um ambiente silencioso e privativo. Para uma melhor experiência, ouça com fones de ouvido. E se você dormir durante o processo, não há problemas. A hipnose atua em níveis profundos e inconscientes. Sessão de hipnose com o objetivo de romper com o medo de falar em público. Música Música Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Foque a sua atenção nesse momento. Nessa experiência. Concentre-se no som da minha voz. Solte-se. Deixe tudo fluir. Deixe fluir para dentro de si. Para o seu mundo interno. Entregue-se ao relaxamento. A tranquilidade. A tranquilidade. A calmaria. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu mundo interno. Apenas mantenha os olhos fechados. E preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente reservado a você. Um ambiente só seu. Um ambiente reservado a você. Este é um momento único para estar aí dentro. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Traga sua atenção para si. Para o seu corpo. Para este momento. E tudo o que importa agora é essa dinâmica. É apenas esse momento. É tudo o que existe. Muito bom. Muito bom. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. Expirando. Perceba seus pulmões se expandindo. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Expirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Apenas perceba o fluxo do ar que entra e que sai. Apenas perceba. Isso. Inspirando. Expirando. Expirando. Uma respiração cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Apenas perceba. Inspirando. Expirando. Expirando. Deixe se levar. Para um relaxamento cada vez mais profundo. Profundo. Muito bom. Depender. Muito bom. Muito bom. Muito bom. nation. Muito bom. Leione às imaginas. Muito bom. O nosso cor. corpo, conectando-se com a sua mente, agradáveis sensações que se espalham suavemente. Que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo, profundo, isso, perceba o seu corpo a repousar e como é bom deixar-se levar com suavidade, com leveza, agradáveis sensações de relaxamento, conforto, bem-estar, segurança. Você em segurança Este é um ambiente seguro para você, uma experiência segura para você. Muito bom Muito bom A primeira vez que senti um medo Como esse medo se instaurou em sua vida. Suas lembranças buscam aí dentro. Buscam as razões Talvez você saiba Talvez não Talvez não Talvez lembre Talvez não Investe Isso Em algum momento, começou. Em algum momento, esse medo se instaurou em sua mente. É tempo de romper. Romper com esse medo que te aprisiona. Esse medo que te traz tensão. Insegurança. Um medo que você não precisa mais sentir. Que já não faz mais sentido. Que pode deixar de existir. É tempo de superar o seu medo. Deixá-lo no passado. E apenas no passado. Porque esse medo não tem mais espaço no seu presente. Não terá espaço no seu futuro. É tempo de superar. Superar por completo. E você pode. É claro que pode. Deixe-se levar. Cada vez mais profundo. Profundamente. Muito bom. Muito bom. Amém. Diferentes ferramentas mentais serão acionadas aí dentro. Ferramentas que serão utilizadas a seu favor. Produzirão mudanças profundas e transformadoras. É tempo de mudar. É tempo de ressignificar. Tempo de deixar no passado o que pertence ao passado. Permita-se. Deixe-se levar para níveis cada vez mais profundos. Uma limpeza profunda acontecerá aí dentro. Rompendo com o seu medo. Experiências negativas deixarão de ter impactos em seu mundo interno. A sua mente buscará o autocontrole. A sua mente criará diferentes mecanismos de defesa. Mecanismos de proteção. O olhar do externo não irá te ferir. O comentário externo não terá poder sobre você. A crítica será bem-vinda e assimilada como aprendizagem. Com naturalidade. extraindo o que for útil e descartando o restante. Saiba que você pode muito mais do que imagina. Pode falar em público tranquilamente. Você pode. Muito bom. Muito bom. Imagine-se. 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 Em um palco. Imagine-se. Falando para uma audiência. Um assunto que você gosta. e você pode observar o interesse das pessoas. O desejo de saber mais. A audiência está ali por você. Para te ouvir. Para saber o que você tem a dizer. Imagine-se. Imagine-se. Imagine-se bem. Tranquilo. Sentindo-se orgulhoso de si mesmo. Orgulhoso por compartilhar seu conhecimento. Que bom. O seu corpo está em paz. A sua mente está em paz. Tudo em você se harmoniza para que possa extrair o melhor de si mesmo. Para extrair o melhor de si em cada momento. Em cada momento. E este é o seu momento. A tranquilidade em falar em público poderá trazer inúmeras vantagens. Te trará visibilidade. Te trará visibilidade. Reconhecimento. Te trará visibilidade. Por certo. Irá evoluir. 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 Permita-se. Profundamente. Evoluir. 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 Amém. A sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro. Acessando e fortalecendo diferentes ferramentas mentais. O poder que existe aí dentro, que faz parte de você. A coragem que existe aí dentro. Uma coragem cada dia mais potencializada. De ser quem você é. De ser quem desejar ser. O poder de direcionar os seus próprios pensamentos. Direcionar os seus sentimentos e atitudes. Direcionar a sua própria vida. E elevar-se acima do seu medo. De elevar-se a sua máxima potência. Você pode. É claro que pode. Muito bom. Se desejar poderá retornar. Contudo, você pode manter-se um pouco mais. Mantenha-se. Mantenha-se relaxando um pouco mais. Mantenha essa conexão interna. E se desejar poderá embarcar em um sono profundo e reparador. Um sono com sonhos agradáveis e leves. Mantenha-se. 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 Muito bom Muito bom